Música Engenheiro civil e professor, carioca, pai de dois filhos, avô de três netos, Flamenguista apaixonado, aprecia e estuda astrologia e assuntos ligados à religião. Está na vida pública há mais de 45 anos, exercendo relevantes cargos. Perfil conversa hoje com o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Muito obrigada, deputado, pela sua presença no nosso programa hoje. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer a gente descobrir tanta coisa nesses 45 anos de vida pública, né? E muitos outros de idade, né? Esse a gente não precisa comentar. O senhor é carioca, como eu disse, foi criado no bairro de Engenho de Dentro e teve um interesse inicial por fazer medicina. Acabou indo para a engenharia. Uma coisa é tão longe da outra. Como é que houve essa mudança? É porque, na verdade, eu sempre fui muito polivalente. Eu, na época que eu fui fazer engenharia, eu também tive matrícula na faculdade de física. E esse gosto pela medicina vem um pouco depois. Mas quando eu fiz vestibular para a medicina, eu já fiz para o segundo semestre. Já era formado engenheiro. Passei e durante seis meses joguei na loteria esportiva. Não ganhei, me mantive engenheiro porque tinha que sustentar a minha família. Mas o engenheiro era uma opção, assim, o senhor queria ser engenheiro também. Porque antes de ser engenheiro, eu fui técnico de estradas formado pela escola técnica. Então, a minha vida, basicamente, toda, desde os 16 anos, que eu sempre militei na área de engenharia. Que seja como técnico de nível médio, que seja como engenheiro. Principalmente na engenharia rodoviária. Isso teve a ver com alguma questão familiar do seu pai, sua família? Absolutamente nada. Eu sou, na minha família, um ponto fora da curva. Não tem na minha família materna e paterna ninguém que seja engenheiro, nem, tampouco, alguém que seja político. Eu sou um ponto fora da curva. A paixão e o interesse pela política, ele veio exatamente... Quando eu entrei na faculdade de engenharia, nós vivemos em plena ditadura. E eu tinha um grande sonho, derrubar a ditadura. E, se possível, a volta da democracia, derrubando a ditadura. E, quissá, ter um regime que fosse mais justo, que não era aquele que a gente vivia. Conseguiu, né? As duas coisas. A militância e a colaboração em prol da democracia. Essa colaboração nós deu, mas quem conseguiu foi o povo brasileiro. Sim, claro, evidente, né? E o senhor também tem um interesse por astrologia, gosta de estudar alguma coisa nesse sentido, e estudos ligados à religião. É verdade isso? É verdade, mas o gosto pela astrologia veio acidentalmente, mas não no sentido de se adivinhar as coisas. Isto é, de fazer previsões. É porque tem uma teoria de um grande psiquiatra chamado Jung, que é a teoria do inconsciente coletivo. E, se você analisar os mapas das pessoas, esse mapa define um pouco a estrutura da personalidade. Então, eu comecei a gostar de astrologia como algo que pudesse ajudar as pessoas a terem o seu próprio autoconhecimento. E o gosto pelas religiões também vem de um anseio básico de quase todo cidadão que está na face da terra. De onde vim, quem sou e para onde vou. E aí tive a possibilidade de estudar diversas religiões. E, em especial, uma que foi o candomblé, exatamente por causa dessa questão também dos arquétipos. Porque, se você pegar a mitologia greco-romana e pegar a mitologia africana, você vai verificar que a essência do comportamento humano é a mesma. Você classifica pessoas exatamente em função desse comportamento humano. Inclusive, se você pegar a religião cristã, você vai verificar sempre que os deuses ou os filhos de Deus sempre nascem de uma relação de Deus e um humano. Nenhuma religião escapa disso. Então, eu sempre fiquei muito atraído por essas questões metafísicas. Eu me intitulo um metafísico, diferente do materialista. O materialista acha que a origem do ser humano é a matéria. E o metafísico acha que a origem do ser humano é o espírito. Então, eu acho que tem uma força maior, uma energia muito maior, criadora, que é responsável por todo esse universo que nós estamos e perpassa todo esse universo. Não uma ideia de um Deus que está sentado em cima de uma nuvem criando tudo, mas uma energia que passa por tudo que existe na face da Terra. Como se a gente tivesse Deus e Deus está em nós. E muito mais Deus em nós, nós em nós nele. Pelas práticas, pela vida prática. E falando em prática, na sua vida prática existe religião ou a sua ligação com ela é para estudar? Não, eu me considero cristão. Por quê? Eu acredito em Deus e acredito em todos os princípios que estão ali escritos na Bíblia. Então, eu sou um cristão, eu sou metafísico, mas eu acho que as religiões todas, sem exceção, todas as religiões, fomos nós, homens, que criamos, todas. O que a gente tem que buscar sempre é a nossa relação com essa força maior, criadora, que está na gente. E está aí para ser aprendida, vivida, de certa forma. Uma outra atividade que o senhor desenvolveu por muito tempo foi o magistério. O senhor deu aula por bastante tempo, mais de 20 anos, né? Dentro da área de engenharia, né? E, ao mesmo tempo, tem uma vida parlamentar pública, não só parlamentar pública, como atuando em diversos cargos. A vida acadêmica ajuda, de certa forma, a vida do parlamento? Claro, porque hoje nós vivemos num mundo que, no meu entendimento, o conhecimento é fundamental. E o conhecimento sendo fundamental, quanto mais bagagem de conhecimento você traz para o parlamento, o melhor, né? Eu falei para você que eu fiz um curso técnico de estradas, depois, junto com o curso técnico de estradas, fiz um curso técnico à noite de contabilidade, fiz engenharia civil, especialidade em transporte, fiz mestrado em transporte na COP, fiz MBA em engenharia política, e um monte de outros cursos. E sempre exercitei a minha profissão, principalmente no poder público. Então, essa bagagem da minha vida, eu trago para o parlamento. E o parlamento te dá a oportunidade de você também aprender muito. Porque a temática que vem para o parlamento é sobre tudo. E você tem que estar sempre aprendendo, estudando, lendo, pesquisando, para poder acompanhar e opinar sobre os diversos temas. Quer seja, o opinamento político, quer seja, nos próprios projetos de lei, que você tem que apreciar, votar, emendar, melhorar, etc. Então, eu acho que o conhecimento ajuda muito, não só o conhecimento teórico, mas com a vida de ação que a gente tem nesse âmbito de engenharia, ajuda que a gente cumpra o nosso mandato com assiduidade e buscando melhorar as políticas públicas do nosso Estado. Estamos conseguindo, deputado? Eu acho que a Assembleia Legislativa, ela não é diferente do conjunto da sociedade. Tem momentos que a gente avança bastante e tem momentos que se retrocede. Agora, no conjunto, eu acho que a gente tem avançado mais do que retrocedido. Eu acho que esta legislatura, nesse primeiro ano, tem sido uma legislatura positiva, quer seja pela pauta de discussão que temos travado, quer seja pela frequência, quer seja pela qualidade dos jovens parlamentares para que vieram. E, felizmente, nessa legislatura, por uma qualidade melhor, nós estamos enfrentando um drama imenso, porque o país está em recessão, no meu entendimento, já não está nem mais em recessão, está em depressão, em função dos indicadores econômicos, de você estar com inflação alta, de você estar com inflação acima de 10%, está com taxa de aberta de desemprego batendo 10%, está com o juro nas nuvens, o consumo em queda, o PIB em queda, e o pior disso, a arrecadação caindo praticamente o dobro da queda do PIB. Isso tudo são sintomas de uma depressão. Então, o parlamento tem cuidado muito de ter soluções criativas para melhorar o caixa do Estado, porque os caixas não colapsam e deixem de pagar os servidores e também até de fazer os investimentos nas políticas públicas. Estamos vivendo momentos muito difíceis. E é uma situação das mais graves que eu acho que já vivemos nos últimos tempos. Eu acho que, digamos, até mais de uma década não se vive nada parecido com isso. Eu diria a você que desde a queda da ditadura é o pior momento. Claro, teve ali aquele período do governo Sarney em que a inflação passou de... Disparou. 1.300% ao ano. Mas eu acho que esse período está muito duro porque não tem como o Estado se soerguer independente do Brasil. A quebra da Petrobras pela essa gestão precária, pela corrupção, afundou o Estado do Rio de Janeiro porque a Petrobras representa um terço do PIB do nosso Estado. A recessão do país não tem uma luz no fundo do túnel. E como é que você sai da recessão ou depressão aqui se o país também vive a mesma contingência? Então, nós não estamos otimistas em relação a 2016. Mas o senhor vê alguma saída mais adiante? E que tipo de saída a gente pode pensar? Olha só, saída eu vejo, porque o Brasil é muito maior que alguns governantes precários. O Brasil é muito maior. E principalmente o seu povo. Ora, na hora que você conseguir um mínimo de estabilidade política é possível que você retome esse crescimento. Então, tem que se buscar um projeto nacional para o país. E esse projeto nacional não se busca por quê? Porque não há credibilidade do poder central para fazer um pacto de governabilidade para sair da crise. Aqui no Rio de Janeiro, mal ou bem, sem ninguém ter conversado sobre isso, o parlamento fluminense entendeu claramente que precisava trabalhar para tentar melhorar as condições da arrecadação e da diminuição das despesas. Então, entendendo isso, há pelo menos uma unidade nesse ponto entre a base do governo e a oposição, onde eu me coloco. Mas, no Congresso Nacional não está nesse clima, ao contrário. Então, o Estado, no fundo, depende dessa estabilidade política. E agora, abriu-se um processo de impeachment, que inicialmente a economia recebeu bem, o dólar caiu, a Bolsa subiu, mas ao longo dos meses também pode ter um processo refratário em relação a essa questão. Inclusive de credibilidade no exterior. E até porque, a partir do dia 22, 23, o Congresso Nacional vai entrar em recesso para retomar em fevereiro. Essa é uma das hipóteses. Então, a gente tem que ter muita garra, muita determinação e achar que vai ter saída. Eu praticamente sempre acho que tem saída porque eu também sou um evolucionista. Eu não acho que o homem veio para a Terra para dar errado. Eu acho que veio para dar certo. Então, tem que ter saída. Tem que dar certo, né? E quem passou pela ditadura certamente vê que há luz do fim do túnel. Tem como sair, né? A gente não sabe o mecanismo, mas vai chegar lá, né? Pelo menos agora temos liberdade, né? Isso. De ação e pensamento. Deputado, a gente está falando de credibilidade. É muito recorrente a ideia de que principalmente os jovens estão muito desacreditados na política, no parlamento e em razão de tudo que se vê de forma até triste, digamos assim. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso e que tipo de ação a gente poderia ter, o parlamento pode ter para retomar essa credibilidade. Mas o senhor vai responder já já, depois de um pequeno intervalo que o perfil vai fazer e volta com mais. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para você. Não sai daí não, que é rapidinho. Música Música Legenda Adriana Zanotto